Hoje temos como convidado aqui o Preto Zezé, que é o presidente da Cufa Global, né? Seja bem-vindo aqui, Preto Zezé. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil hoje e toda essa loucura que a gente tem encarado, né? Bem-vindo. Opa, Henrique, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Nesse momento, eu acho que é um momento no mundo, né, cara? Extremamente complexo que a gente vai ter que juntar aí saberes, inteligências e forças pra poder construir uma outra vibe, uma outra sintonia, outra atmosfera, diferente dessa do ódio aí, da segregação, né? Da violência, pra poder a gente não naufragar, já que a nossa agenda não é essa, a nossa agenda é outra. Então vamos ter esses espaços como esse daqui, fazer pontes, pra que seja possível a gente juntar esses ambientes e essas energias boas. É, e eu sei que você tá com uma agenda super lotada, né? Que é muito importante também transmitir essa mensagem e eu acho que compartilhar um pouco desse alto astral que você tem, né? Porque eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo que você é sempre ali na luta e não deixa a bola cair. Explica, por favor, Pedro Cezé, o que é o Cufa, né? Não, o que é a Cufa, né? Porque é a central única das favelas. O que que é isso e qual o trabalho que vocês fazem? Então, cara, a Cufa, ela foi criada há 20 anos, né? Fundada pelo Celso Altaíde, no Rio de Janeiro. E hoje nós estamos nos 26 estados mais o Distrito Federal e 17 países, né? Porque transbordou a experiência brasileira pra outros lugares do mundo e a gente teve que articular, né, através da ONU, do evento que a gente fez nos Estados Unidos em 2015, Semana da Cufa, uma articulação que nós chamamos de Cufa Global, que é quem articula os 17 países que a gente quer chegar a 25 agora no final do ano. Inclusive, durante a pandemia, a Cufa que foi aberta, a 18ª que foi a da Irlanda. O pessoal, inclusive, tava numa ação agora de organizar lares de idosos. Muitos idosos morando sozinhos, sem condições de organizar e dar arrumada na casa. A galera foi lá e deu uma organizada. Majorita, basicamente, o eixo da Cufa é formar a liderança nesses territórios de favela, né? Com a história do protagonismo das favelas, a revolução que a gente acredita tem que ter as pessoas das favelas participando das soluções dos problemas que elas vivem. Organizar uma agenda positiva nesses territórios, capaz de impulsionar uma agenda pública que faça esses interesses desses lugares. dialogar com os setores da sociedade, empresariais, governamentais, pra que sejam executadas essa agenda de enfrentamento de desigualdade, que é uma herança, né, da nossa sociedade. E uma agenda positiva de ações, porque muitas vezes esses lugares só são vistos como lugares de tragédia, violência, coisas ruins. E antes da pandemia, por exemplo, as favelas produziam 119 bilhões de reais, que é o PIB do Uruguai inteiro e do Paraguai e da Bolívia juntos. E aí, a Cufa se transforma nessa rede, né, de favelas, com a perspectiva da favela como potência, uma grande rede de formação de liderança de homens e mulheres, principalmente negros das favelas, e fazendo esse trânsito, né, esse diálogo com as partes da sociedade pra poder encaminhar as suas demandas. É, eu percebo, pelo que você fala aqui, que essa organização, ela surge, de certo modo, de uma ausência do Estado nessas comunidades, né, então, assim, a impressão que nós temos aqui é que o Estado só entra na favela pra repressão, que eles não fornecem os serviços que você esperaria básicos numa sociedade, sabe, o bem-estar social, na verdade, né, hospitais, escolas, então, vem na repressão. E outra coisa que eu percebo também, inclusive tem um amigo meu que comentava isso, né, dizendo assim, que político só vai pra comunidade pra pedir voto. Então, assim, você tem um vácuo de quatro anos, que ele vai lá, surge, aparece na comunidade, fala com os moradores, depois aparece, e é uma impressão, talvez, pra população, não apenas das comunidades, mas do brasileiro em geral, de que os políticos são incapazes de lidar com os problemas complexos do Brasil. Como você lê esse cenário, né, se isso corresponde, de fato, à realidade do que eu falei pra você aqui, se isso corresponde, e como você lê na percepção eleitoral da das pessoas, né, dos moradores das favelas? Porque a gente tem, por exemplo, a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que estuda, né, esse fenômeno do consumo, que o brasileiro passou a consumir mais, e teve uma percepção de ascensão social, de melhoria de vida, e de repente há uma queda e há uma necessidade de buscar um salvador da pátria, né, como você vê esse cenário? Eu concordo muito com a Rosana, por incrível que pareça, a gente nunca tinha se falado e muitas coisas do que a gente pensava e que fazia, estava muito em sintonia, inclusive eu tenho uma live com ela amanhã, por coincidência, aproveitando aqui, pegando a carona aqui, fazendo a propaganda, apesar que a coisa vai ser publicada depois, né, mas assim, tem muita coisa em comum na nossa leitura, Henrique, eu acho que a primeira delas é que nós não estamos falando de um povo que foi trocado na eleição, nós estamos falando de um mesmo povo que votou no setor progressista na esquerda durante quatro eleições e que, tirado o líder maior deste avanço progressista, que era o Lula, tirado do jogo naquele período eleitoral, começou a se manifestar alguns problemas que já vinham se acumulando e com aquela bagunça, aquele tumulto, crise econômica e distanciamento do trabalho de base da política progressista, você abriu um vácuo muito grande e várias insatisfações que foram canalizadas no que a gente tem hoje, né, como vitorioso da eleição, então quando eu estou dizendo que o presidente é o responsável por um monte de coisa, que tem algumas coisas que eu concordo até que são, mas ele é mais sintoma do que causa, né, então há uma insatisfação das pessoas com as informações dos meios de comunicação, há uma insatisfação das pessoas com o distanciamento da política do seu cotidiano, eu acho que o campo progressista vulgarizou uma discussão sobre corrupção numa perspectiva politizada, ao invés de ficar naquela coisa de filho de supermercado e vaga de idoso, nem que não seja importante isso, mas tinha que discutir como é que, por que não chega dinheiro lá no Porto de Saúde que está zoado, porque o cara sabe que é por causa da corrupção, ele não sabe quem é que fica com o dinheiro no meio do caminho, ele não sabe quais corporações, qual política econômica de austeridade, de corte de direito, de teto de gasto, ele não sabe que é isso que o dinheiro fica, sem falar das corporações que no Brasil revelou-se que a gente votava nos partidos, mas quem pagava a conta e comprava todos os partidos, todos os aspectos políticos, comprava parlamentares com todos os aspectos políticos, eram essas empresas que corrompiam a democracia para ficar com a receita pública através de licitações fraudadas e vantagens, né, corrupções das mais várias, então isso o povo sentia, ele não conseguia diagnosticar. Um outro elemento que eu penso também é que esse cara que melhorou na economia durante os governos do Lula, do PT, ele começou a ter um problema que a esquerda não só se omitiu, mas ela colaborou para que a gente chegasse até ele, de maneira agravada, porque ela legitima, que é a questão da segurança pública. Eu falava há pouco com o Luiz Eduardo Soares, a gente falando nesse tema, você teve uma adesão, cara, a uma política de lei e ordem, a uma política reacionária conservadora na segurança pública, de aumento baseada em munição efetivo, prisão, né, armas, e esse discurso de lei e ordem aí foi legitimado mais ainda. Você teve GLO, né, você teve revisão de lei de segurança nacional, você teve Força Nacional, você teve presídios federais que nacionalizaram os grupos criminosos que antes eram mais só de São Paulo e do Rio, agora estão no país inteiro, e você teve como resultado, a prova é tanta que isso é um problema sério, que mesmo os governadores progressistas adotaram a mesma receita e o resultado foi o mesmo. Há encarceramento em massa, terceira população carcerária, subgrupo de 40%, pessoas que têm atividade naquele varejo de venda de droga, 62% desse grupo são mulheres, e tudo isso veio nesse caldo. E, por último, num ambiente em que você não crê em nada, que você não tem perspectiva, que você já não acredita mais em tudo que está ao seu redor, que as suas certezas vão ruindo, você precisa de alguém para salvar a sua pátria e alguém que legitime uma fé em algo. E aí você tem as igrejas que sempre foram parceiras de campos, do campo progressista e aliadas, porque também se fala desses setores como se tivessem 21 dias de eleição se transformado em fascista da noite por dia, como as piores pessoas do mundo, quando na verdade não se trocou o povo não, ele é o mesmo povo que decidiu rejeitar essa crise e se encontrou identificado em outra, na medida em que o próprio Lula é retirado do processo eleitoral, naquele processo super questionável, inclusive porque agora na justiça estão questionando novamente da eleição. Então, assim, há um cenário que nos emboca para cá e que, por incrível que pareça, se hoje o presidente saísse, esse clima, essa atmosfera, ela não ia sair junto do Brasil, porque tem problemas para serem resolvidos, e muito sério. E, por incrível que pareça, o que está aí ainda consegue ser o radar, o catalisador, de todas essas angústias, revoltas e frustrações, por incrível que pareça, em plena época que nós perdemos mais de 100 mil vidas. É, então, na verdade, todo esse processo de ressentimento, porque isso é uma exploração desses ressentimentos às pessoas, a sensação de perda de alguma coisa, é um fenômeno global. A gente percebe isso, acho que começou, de fato, nessa era agora, em 2008, quando tem a crise global e vai se espalhando pelo mundo, chega no Brasil em 2014 e em diante, e você tem nos Estados Unidos o Trump, que também... Bem, o brasileiro importou, de certo modo, certos elementos da retórica trumpista. O Bolsonaro é chamado de Trump dos trópicos, porque ele reproduz muita coisa do Trump. Eles importam, tem de pior, né? A gente tem agora a eleição esse ano, e você tem visto agora uma série de manifestações antirracistas lá, por causa de abuso policial, eu vi que você está acompanhando também, compartilhando um monte de coisa. Você sente que a gente está num momento crítico, que é aquela coisa de quebrar agora, tipo, alguma coisa vai romper e vai poder surgir um novo modelo, ou não, as coisas vão se, sabe, voltar ao mesmo local de antes, e o sistema vai se reinventar. O sistema está procurando uma forma de se reinventar. A crise é essa. O sistema, como estava até agora, não conseguiu dar resposta. Não consegue mais satisfazer as ansiedades das pessoas. A política do jeito que está, acordada nos acordos por cima dos caciques, dos partidos, que são as mesmas lideranças da esquerda e da direita desde a redemocratização, cara. Isso é um negócio muito louco. E as pessoas não se tocam disso. E aí querem representar uma base que é preta, favelada, jovem, mulher, num partido de homens brancos de classe média, assim, é meio distante. E a necessidade de identidade, não só discursiva e de agenda, também estética, a representatividade no sentido de mexer nas estruturas. Não só aquela, ah, tem um preto na televisão, está legal. Não, está legal. Mas isso não muda a vida dos outros pretos que estão fora da TV, percebe? Então, assim, precisa discutir. O que está em discussão é qual é a agenda pública capaz de resgatar algumas pactuações necessárias para a gente poder enfrentar esse momento de desafio, que é muito sério no Brasil e no mundo. Porque eu estou trocando a democracia, mesmo que a Penga, por discurso de lei e ordem. Então, parece que as questões sociais vão resolver com casos de polícia, com cadeia, com prisão. E quando você tem um campo progressista desorientado, brigando por protagonismo, e um campo progressista extremamente dividido, guerreando pelo monopólio do bem, e não por uma agenda que atrai as pessoas, que traga elas para de novo, para junto, que volte para trabalhar a coletividade, a vivência comunitária, esse campo oficial mais orgânico está fora do jogo. O que nós estamos vendo de positivo é que começa, e aí tem vários sinais, esse dos Estados Unidos, eu acho que é o mais estridente, começa a se mexer as placas tectônicas do domínio desse discurso de extrema direita de frustração, e apontando para a nova renovação de liderança, para novos fazeres políticos, para novos personagens políticos. Veja as manifestações que domingam no Brasil, as últimas que tiveram, era jovem negro de favela, mais organizado, não tinha tanta predominância do vermelho, ninguém estava brigando para ficar falando no microfone repetidamente as mesmas coisas, uma galera mais agressiva, porém mais politizada, mais organizada, comunicação solidária, álcool em gel, máscara, então assim, há uma coisa em andamento no processo. Então eu penso que com todas as crises, e as crises são para isso, são para nos apresentar também, tirar do lugar com o mundo, com o fogo, para dizer, vocês vão ter que se virar, se quiserem sobreviver, porque o trem está andando, quem não vier vai ficar. Na sua leitura, Pedro Zezé, qual é a saída para isso? Ela passa pela sua organização de base, como vocês fazem aqui, com a comunidade, passa pelas redes sociais, pela política institucional, mesma partidária, onde que está, sabe, o fio condutor para nos levar para fora de um cenário tão desesperador, porque a gente vê agora um cenário de empobrecimento coletivo, a própria pandemia agora vem como um elemento adicional de algo que já estava bastante fraturado. Não é uma resposta fácil, essa resposta vale a revolução. Mas assim, o que a gente tem identificado, eu acho? A primeira coisa, a gente recompor um campo de unidade em torno de agendas comuns que sejam comuns à maioria da sociedade, não somente aos campos políticos. As pessoas têm pensado, ah, qual, mas o que você acha vai ser o presidente do Brasil político? Eu disse, eu não sei se agora a nossa preocupação tinha que ser um nome de presidente. A gente tem um projeto, foram os projetos que fizeram com que uma agenda inclusiva de enfrentamento à desigualdade fosse eleita, e não o nome. O nome, a gente devia inverter agora com essa crise que a agenda é que vai. O que ganhou a eleição passada foi o revólver, foi o ódio, foi a mamadeira de piroca, foi coisas, não foram, não tinha, eram medos, manipulações de medo. Eu acho que a gente devia agora jogar na fomentação de esperanças, e não na agenda de mais medo, ah, o fascismo, ah, não sei o quê. Isso não penetra o imaginário das pessoas. Eu acho que a primeira coisa é, e aí, Bruno, a agenda de austeridade está em xeque no mundo todo. Isso é um consenso no mundo, o mundo todo fala hoje de renda básica. É uma vitória de um campo que estava em decenso. E nós estamos agora pautando a ponto de deputados que não são nem do campo progressista falar em taxação de lucro e dividendos, falar em mais dinheiro para o SUS, falar em renda básica, aumentar a Bolsa Família. Então, o debate de um Estado para a maioria voltou à pauta. O outro conceito é que democracia é essa? A democracia só de voto não está valendo mais. Tem que ser a democracia de controle, de regulação e de participação qualitativa das pessoas. Não é aquela participação condicionada. Não, aqui o governador é de um partido, nós haja assim. Aqui o governador de outro partido, nós haja assim. Não, tem que ter uma agenda pública da sociedade protegida dessa atmosfera da disputa partidária eleitoral que ela é conveniente em alguns Estados. Aqui o cara briga com o cara do PT, com não sei quem, lá na outra o PT briga com o PCdoB, o PCdoB com o PSDB, o PSDB com o PSDB. E por essa salada de partido loucura, o povo não assimila isso como uma coisa de disputa de rumos ideológicos. Ela interpreta como disputa de jogo de poder, que na essência realmente é. Então isso não é educativo, não tem pedagogicamente ajudado o povo a se distanciar daquele senso comum dos políticos que são todos iguais. Pelo contrário, transforma a política nessa questão. A outra é como é que a gente democratiza o fazer político. O Brasil tem um problema, a gente é em massa reclamativo, xingacionista, mas a gente não se engaja nas causas. Nos Estados Unidos é o contrário. Você tem aí que cada 10 pessoas vi uma pesquisa na época que eu fui em Chicago, eu fiquei com vergonha. O nível de engajamento em Chicago era de 8.2, no Brasil era de 1.5, cara. Eu fiquei assim, procurando lugar para me esconder, porque tem gente que cuida de animal, a cara que vem da guerra, veterano de guerra, comida saudável, crianças, trabalho comunitário, policiais envolvidos em trabalhos comunitários. E vejam só, policiais que diziam que segurança pública era articular a comunidade em torno de pautas comuns da comunidade, ou seja, não era de arma, viatura, tiroteio, larga bala em ninguém. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem também que trazer de volta. Como é que traz isso de volta? Com causas. As causas, assim, a pandemia, ela nos aproximou de muita gente que quer estar próximo das nossas causas, mas elas não querem entrar dentro das caixinhas se é de um lado ou de outro. Mas eu não preciso das caixinhas, a minha pauta em si já diz que lado eu sou, cara. Eu estou com uma pauta de combate à desigualdade, de inclusão das pessoas, de divisão de riqueza, de democratização do Estado, de política pública universalizada, eu já disse do lado que eu estou, é da inclusão da maioria. E isso você tem uma questão muito séria que tanto esgotou a possibilidade desse modelo de democracia burguesa que a gente trouxe até agora, liberal, como esgotou também o próprio planeta que não aguenta mais o modelo de produção e consumo que está em andamento. O estrangulamento é aí. O problema da fome não é falta de comida, cara, é que a comida está concentrada. Não é falta de dinheiro, é que o dinheiro está na mão de poucas pessoas. Então, assim, você precisa repensar isso e repensar isso a partir de quê? Da base, dos pequenos núcleos, das comunidades, porque hoje, na cabeça das pessoas, assim, eu estou aqui na squadra, minhas áreas que eu nasci e me cresci aqui na casa da minha mãe. O cara que está aqui, ele não sabe nem o que está acontecendo lá em Nova Orleans, lá no... Ele não sabe, não sabe o que aconteceu. Os moleque estão, os moleque estão na internet, que está acontecendo que a NBA parou o jogo porque deram um tiro no preto, o jogador, o Lebron J, essa juventude está mais conectada. Talvez nela, inclusive resida a possibilidade a faísca desse estopinho que precisa ser aceso, né? As mulheres também, porque elas estão muito no cotidiano de toda a complexidade. No Brasil, então, você imagina, né, cara? Assim, a gente tem um programa chamado Mãe da Favela, nessas campanhas emergenciais. Na favela, será a mais sacrificada no processo da pandemia, mas dentro delas serão as mulheres que estão agora, nesse momento, com filhos, sozinhas, com pessoas idosas, sem poder sair para arrumar dinheiro e sem ter quem segure sua onda no final do mês, segundo a nossa pesquisa, elas já tiveram 87% de negócios, quem tem negócio quebrou, mas a maioria delas, 80%, não tem nem como pagar as contas que ficam no final do mês, né? Então, nós vamos ter um colapso aí. Talvez um grande movimento patriota nosso seria, por exemplo, é lógico, eu sei que nem todo mundo pode ajudar, a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Deveria ser um grande movimento para não deixar 40 milhões ou 50 milhões de pessoas que agora, literalmente, vão passar por um homem, cara, a gente devia não permitir que nossos irmãos brasileiros passassem fome, seria um movimento patriota do caramba, porque o que está se discutindo hoje no Brasil é o teto de gás, o teto já está caindo na cabeça das pessoas, principalmente dos mais pobres, o Estado mínimo está muito inchado, tem que reduzir, na favela o Estado já é mínimo, até o monopólio da força em alguns territórios do Brasil, o Estado não tem mais, ficou por grupo de milícias e organizações de crime, cara, então é muito sério o que nós estamos passando no mundo, nós temos a chance agora de afastar nossas diferenças um pouquinho, de ter ela como uma virtude boa, sentar todo mundo, sentar na sala e dizer, tem uma agenda comum que não é minha nem sua, é nossa, pode ser assim, e caminhar, e ter uma paciência com o que nos divide, porque também é outra coisa que entrou, é uma agonia de todo mundo ter a verdade, a receita própria, ninguém tem, cara, nós vamos somar saberes e esforços, esse é o grande desafio nosso, eu vejo muito aí é o que eu estou vendo de concreto acontecer no mundo, e por isso que eu digo, está acontecendo um monte de coisa no mundo bacana, o que vai faltar agora é quando é que essas conexões vão entrar em diálogo, estabelecer suas agendas comuns e começar a operar mudanças, porque não aguenta todo esse pardalhaço não tiver um desfecho concreto na alteração da mudança estrutural. É, acho que é perfeito o que você mencionou aqui, porque a gente percebe que, por exemplo, a direita, ela foi capaz de pôr de lado as diferenças dela para chegar ao poder, eles conseguiram fazer isso, qual é o objetivo comum, vamos lá, e o campo progressista ou a esquerda, no geral, elas têm micro diferenças, muitas vezes programáticas, e elas não conseguem abrir mão, abrir mão de pequenas diferenças para seguir juntas, mas eu quero perguntar para você, para encerrar aqui, podia ficar uma hora contigo aqui, mas vamos encerrar aqui com uma pergunta que eu quero fazer para você, porque eu percebo que as pessoas estão exauridas, muita gente está desesperançosa mesmo, e como a gente trabalha muito reativamente, ainda mais nas redes sociais, é o que o Bolsonaro disse, é o que o Fulano disse, e a gente fica sempre nesse embate que é exaustivo, como transmitir algum tipo de sensação de possibilidade para as pessoas, de que isso aqui não é o fim, porque eu ouvi você comentando na live com o Meteor, você dizendo que essa questão de crise, agora o brasileiro vai encarar uma crise, mas na favela sempre estão lidando com crise, essa é uma realidade que é constante, então é um novo cenário, mas todo mundo está se virando sempre, então como a gente pode obter agora uma uma esperança, uma esperança nos nossos contos. Acho que a primeira coisa é a gente construir a nossa vibe, a nossa sintonia, parte de luta, porque a luta entrou em um outro nível, né, cara, enquanto a gente está falando de republicanismo, de democracia, a extrema-gredita está fazendo guerra, é guerra na comunicação, é guerra no enfrentamento, diz que vai dar morro na boca de jornalista, e por aí vai, é guerra, então você está querendo jogar sem chuteira e sem caneleira, num jogo que está todo mundo com trava de alumínio, vai se machucar, e como não é nossa vibe, aí o que acontece, ela como tem tanta força, como nós estamos jogando, ela captura, a gravidade dela captura a gente, aí você começa a reproduzir discursos de ódio, a só reagir e não pensar, a só ter embate, a só se frustrar, a só ficar triste, a só se assustar, daqui a pouco você começa a adoecer, porque ela vai te mobilizar, daqui a pouco você começa a reproduzir, a mesma lógica de guerra dela, aí ela ganhou, porque ela não precisa mais reproduzir, você mesmo reproduz, ela começa a pautar todo o nosso imaginário, o nosso imaginário é capturado por essa lógica, bicho, na minha rede, só chega coisa de direita, extrema direita, pela galera de esquerda, é impressionante, aí vai aqui divulgar, o Enrico Galho, divulga a curva, faz, porra, tem tanta coisa massa acontecendo, cara, nossa, mas a tendência é colocar a luz sobre coisas negativas, isso é um, o outro, a gente tem que se aproximar de uma coletividade, está todo mundo, tudo bem, está todo mundo sozinho agora, nesse momento e tal, mas você tem que se conectar com outras vibes também, com outros fazeres, né, cara, e sem aquela de que você vai catequizar alguém, vai ter que ganhar o debate, não precisa ser vitorioso de nada agora, calma, só junta, convive, não tem mais convive, é tudo muito fast food, todo mundo está pensando agora para daqui a 100 dias para a eleição, esse projeto não é um projeto eleitoral, projeto de retomada das esperanças, a esperança é a nossa bandeira política principal, ela não é um projeto eleitoral, é para além disso, a eleição terá que ser pautada por essa onda que nós vamos construir agora, e não termina lá, e nem eleição pode ser mais um fim em si próprio, isso tem sido parte do câncer desse processo, e nós temos que ter espaço e conectar outras ambiências com novas pessoas, porque as que estão aí, do ponto de vista tanto ideológico como físico, precisam entender que o processo está veloz, precisa de novos olhares e novas vivências, que infelizmente o que está aí não consegue responder mais, então nós temos várias possibilidades de sintonizar potência, juntar gente, e sem aquela do ranqueamento, quem vai sofrer mais ou menos, quem é o mais importante ou não, sem essa luta louca, mas de a gente procurar construir uma agenda pública comum, capaz de agregar, todos que querem sonhar com o mundo, que seja possível a gente ser diferente, que seja possível a gente se encontrar numa agenda comum, trocar ideias, as mais variadas, sem ter que ter uma guerra, e poder repactuar um país que precisa, o Brasil precisa, o Brasil, só aí você vê, 388 anos de escravidão o país tem, 388 anos, cara, é quase o triplo de tempo em democracia e república, então como que um país desse vai se resolver, se ele não se reconhece, não se encontra, não se permite fazer essa terapia, e assumir que tem esses problemas para poder solucioná-los, se não fizer isso, vai ficar esse amontoado de mágoa, rancor e desigualdade, e nessa hora agora, a gente tem um grande processo de compartilhar possibilidades, esperanças e oportunidades e riqueza, ou todos nós vamos compartilhar para a JEG, dessa vez não tem como fugir, porque o Covid fechou todos os lugares onde a gente está, então agora ou nunca. Perfeito, Preto Zezé, obrigadão pela conversa, eu vou deixar aqui no comentário fixado os links para as suas redes, confiram o trabalho do Preto Zezé e da Cufa, porque é sensacional, vocês viram aqui, ele falando realmente, é alguém que está no embate, de fato, e é um embate diferente, como você disse, não é um embate do ódio, não é um embate, sabe, de perseguir os demais, mas é de construção, isso é muito mais difícil, na verdade, mas é o desafio que a gente tem diante de nós. É, e está todo mundo tendo que se virar, a Cufa teve que se virar, nunca a gente pediu dinheiro, pediu comida, nada, a gente teve que fazer a nossa reversão da matriz produtiva, conectamos 5 mil favelas, 26 estados, maior distrito federal, tem gente do extremo sul, do Rio Grande do Sul, as tribos indígenas do Acre, no de Barco, com cesta básica, só que não estamos fazendo só cesta básica, é aí que está, nós estamos fazendo com que a solidariedade, a relação, a vida comunitária, a coletividade, seja mais contagiosa do que o vírus, esse é o pulo do gato. Obrigadão, obrigadão pela conversa, até mais, gente, tchau. Eu também, um abraço.